Celso Pontes de Miranda Filho apresenta rebanho que será ofertado no leilão Nelore Positivo. Olha, aproveitando aqui o momento eleitoral que a gente está vivendo, aproveitar aqui para bater um papo com o Celso, porque ele tem um leilão mais democrático aqui, a gente costuma brincar um pouco, né Celso? É o leilão mais democrático da pecuária alagoana e o Nelore Positivo está confirmado para esse ano, independente da pandemia, porque com todos os ajustes, com todas as regras, e o leilão mais democrático, o que é que tem hoje na prateleira? Eu sei que você sempre oferece bezerro, animal comercial, animal P.O. Queria que você falasse um pouquinho o que a gente tem na edição 2020 do Nelore Positivo. É isso aí, Edivaldo, como a gente sempre brinca, é o mais democrático. E por que o mais democrático? Vamos lá, vamos começar pelo gado P.O. Nós vendemos os touros, que já é uma tradição, todas as edições tiveram touros, mas nem fêmeas P.O., nós sempre vendemos bezerras e nuvilhas, e esse ano estamos vendendo aí as vacas jovens paridas, paridas de macho, paridas de fêmea, mas todas paridas e muito bem avaliadas. Vendemos também nuvilhas no ponto de serem touradas, também é uma tradição nossa, é a nuvilhada positiva que a gente brinca. Vamos vender bezerras, filhas dos nossos touros, e bezerros, prontos para o criador recriar e engordar. A grande novidade deste ano é a oferta de fêmeas jovens, prenhas e paridas. Edivaldo, nós nunca abrimos mão, sempre vendemos bezerras, como já foi falado, bezerras e nuvilhas. E esse, pelo primeiro ano, o Nelore CPMF vai abrir mão de nossas matrizes. Matrizes jovens, todas prenhas e paridas. Então, isso daí a gente está cortando na carne. Cortando na carne o quê? Pela evolução. Para Rodrigo Loureiro, o equilíbrio do rebanho é um dos pontos mais fortes do Nelore CPMF. Ele procura sempre um gado de muito equilíbrio, ele procura atingir as débitres que a gente considera execuíveis, ele procura atingir os ganhos de peso que a gente considera atingíveis, como é para não dizer assim, onde você não vai ter só a necessidade do arraçoamento. Ao mesmo tempo também em que ele chega no ponto e diz assim, não, eu quero um ganho de peso maior e ele faz o semi-confinamento a pasto. Então, ele deixa um gado com a condição de que, para onde ele for testado, ele é atingido. Então, eu acho que ele está no caminho certo. Acho que as pessoas que têm um alto índice de retorno de comprador de touro, então esse é o Nelore CPMF. O leilão Nelore Positivo será realizado no dia 27 de outubro, às 19h30. Para mais informações, acesse o site www.agresteleilões.com.br. O leilão Nelore Positivo será realizado no dia 27 de outubro.